Eu sou Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e Olitoque 2020, favoritos pelos Jogos Olímpicos de Tóquio, e também do canal do YouTube, Sovurs, onde eu apresento os favoritos dos Jogos Olímpicos e também livros sobre os Jogos Olímpicos. Vou retornando para esse livro, porque eu fiquei de fazer a segunda parte, Gode Olimpysk, 1956. É um livro da antiga União Soviética sobre os Jogos Olímpicos de 1956. Eu havia parado nessa parte aqui do atletismo, nessa página, onde já há a presença do nosso grande campeão, o grande campeão do Brasil, Adhemar Ferreira da Silva, que nesse ano conquistou o bicampeonato na prova do salto triplo, derrotando o islandês Villamura Inárcio, que havia feito um grande salto de 16 metros e 25 centímetros. O Adhemar fez 16 e 35 e conquistou o bicampeonato. O norte-americano Gregory Bell, medalha de... o campeão do salto em distância. A polonesa Eusbieta Kresinski, campeã da prova feminina. O norte-americano Charles Dumas, campeão do salto em altura. E o soviético Yuri Kashkarov, ganhador da medalha de bronze. Aqui a prova feminina do salto em altura, vencida pela norte-americana Mildred McDaniel. E a Mildred McDaniel no pódio, junto com a Thelma Hopkins, do Reino Unido, e da Maria Psarieva, da União Soviética. Nessa outra página, a soviética Tamara Tchikiewicz conquistou a medalha no arremesso de peso, com 16 metros e 59 centímetros. Superou por 6 centímetros a campeã de 1952, Galina, a sua compatriota Galina Zibina. Grande resultado da gigante, da enorme Tamara Tchikiewicz. No lançamento de disco, a vitória ficou aqui com a tcheca Olga Fikotova. A norte-americana Erland Brown ficou em quarto lugar, atrás de duas soviéticas. A Irina Begliakova, que obteve a medalha de prata. E aqui embaixo, a Nina Ponomariova, que foi campeã olímpica em 1952, com o nome Nina Romashkova. Aqui ela conquistou a medalha de bronze. Essa foto, que já apareceu em outros livros, quatro grandes competidores, campeões dos Estados Unidos. O Glenn Davis, campeão dos quatro centros com barreira. Gregory Bell, do salto em distância. Charles Dumas, do salto em altura. E o Harold Connolly, campeão do martelo. Embaixo, aqui o norueguês, o Edil Danielsen, que foi campeão no lançamento do dardo. O norte-americano Robert Richards, bicampeão no salto com vara. Havia sido campeão em 1952, medalhista de bronze em 1948. E aqui o salto do Robert Richards. A premiação da prova do lançamento do martelo, Mikhail Krivonosov, da União Soviética, medalha de prata. Harold Connolly, dos Estados Unidos, o campeão da prova. E o Anatoly Samotsvetov, da União Soviética, medalhista de bronze. Os norte-americanos, foi a última vez que eles conquistaram a medalha de ouro no lançamento de martelo. Premiação da prova feminina do lançamento de dardo. A chilena Marlene Arends ficou com a medalha de prata. A soviética Inescião Zeme, obteve a medalha de ouro. E, na deixa da Coniaeva, da União Soviética, foi medalhista de bronze. A União Soviética, nesses Jogos Olímpicos, nas provas de arremesso e lançamento do atletismo, obteve seis das nove medalhas, duas delas de ouro. Aqui a soviética Larissa Latinina, que obteve seis medalhas, quatro de ouro. Foi campeã no geral individual, por equipes, no salto e no solo. Dividiu as atenções com a Ungra Agnes Kelet, que foi campeã na traje, nas assimétricas. Dividiu o ouro do solo com a Latinina. E também conquistou a medalha de ouro por equipes, na prova de conjunto, lá dos aparelhos portáteis. Aqui o soviético, a foto fala ser o soviético Boris Chakalin, embora não pareça. Chakalin foi campeão no cavalo com alças. Albert Azarian, que foi o campeão das argolas, aqui realizando um salto, completando um salto. Azarian foi campeão nas argolas e por equipes. E embaixo, os grandes ginastas desses jogos, o japonês Takashi Ono, que obteve cinco medalhas, foi campeão na barra fixa. O soviético Viktor Chakalin, ganhador de cinco medalhas, três de ouro, campeão por equipe, no geral individual e nas barras paralelas. E Yuri Chitov, que posteriormente, aqui medalha de bronze, no geral individual, posteriormente foi presidente da Federação Internacional de Ginástica. Chitov conquistou sua única medalha de ouro nesses jogos, na prova por equipes. Mas ele ainda obteve medalha em 1960 e 64. Obteve nove medalhas em sua carreira olímpica. Chukalin também competiu nos jogos de 1952. Obteve um total de seis medalhas, quatro delas de ouro, campeão no salto, no cavalo com alças, no geral individual e no geral por equipes. Foi um dos maiores ginastas de todos os tempos. Ficou quatro anos preso num campo de concentração e quando o navio, onde ele foi colocado para ser explodido, ia ser explodido, os soviéticos chegaram e libertaram os prisioneiros. Foi um dos grandes ginastas. Ele chegou tão magro em casa que sua mãe só o reconheceu por ter visto uma mancha de nascença que ele tinha na cabeça. Outro detalhe, ele era o preso 10.491 no campo de concentração. Grande Victor Chukalin. Grande exemplo. Depois foi, posteriormente, foi treinador da União Soviética. Faleceu em 1984. Curioso que tem uma placar de 1984 que cita a morte dele numa das notícias. Aqui as competições de natação, a britânica Edwards Bronze no nado de costas, a alemã Ursula Rappi, que foi campeã dos 200 metros nado de peito, e aqui as nadadoras medalhistas na prova dos 100 metros nado livre. Dawn Fraser, medalha de ouro. Lorraine Krap, medalha de prata. E Feth Lisch, ganhadora da medalha de bronze. A Lorraine Krap venceu a prova de 400 metros estilo livre à frente da Dawn Fraser. Aqui as provas masculinas. O japonês Masaru Furukawa, o campeão dos 200 metros nado de peito. Os australianos, ganhadores da medalha de ouro num revezamento 4 por 200 metros. John Henriquez, que também venceu a prova de 100 metros. John DeVitt, que foi prata nos 100 metros e, posteriormente, nos Jogos de 1960, conquistou a medalha de ouro. Murray Rose, que ganhou as provas de 400 metros nado livre e 1.500 nado livre também aqui no revezamento. E o Halloran, que apenas completou o revezamento e não teve um destaque individual. Aqui o Tsuyoshi Yamanaka, do Japão, que acompanhou o Murray Rose nos pódios nas provas de 400 e 1.500 metros. A norte-americana, Patricia McCormick. Patricia McCormick, que foi campeã no trampolim na plataforma, tanto nos Jogos Olímpicos de 1952 quanto 1956. A sua filha, Kelly McCormick, conquistou medalha nos Jogos Olímpicos de 1984 e de 1988. Nas provas de trampolim. Aqui as competições de... Não lembro se a Kelly McCormick ganhou medalha. Preciso confirmar se a Kelly McCormick ganhou medalha em 1988. Era uma favorita. Aqui a prova do polo aquático, a vitória da Hungria, que sagrou os campeãs e travou uma grande batalha com a União Soviética. O jogo foi um jogo muito violento, os jogadores saíram até com ferimentos, com sangramento e muito da tensão que ocorreu porque tropas soviéticas sufocaram o movimento por liberdade lá na Hungria. Aqui a prova de 8 com, vencida pelos poderosos norte-americanos. Vyacheslav Ivanov, soviético, campeão da prova individual no esquife. Ele também foi campeão em 1960 e 1964. Aqui os norte-americanos de novo. Campeões na prova de 8 com. E mais uma vez aqui os norte-americanos. Poderosos norte-americanos. Na canoagem, Elisaveta Dementeva, da União Soviética, foi campeã da prova individual feminina, conquistando a primeira medalha das soviéticas na canoagem. Primeira medalha de ouro. Lembrando que Nina Savina foi bronze nos Jogos de 1952. E aqui os alemães, comemorando a vitória na prova de caiaque duplo mil metros. Aqui os resultados, comentários das provas de ginástica. Aqui os resultados, Japão e União Soviética no masculino, Hungria e União Soviética no feminino. As competições de natação, domínio forte, domínio da Austrália, 14 medalhas contra 11 dos Estados Unidos, 8 delas de ouro contra 2 dos norte-americanos. Prova de saltos ornamentais, forte domínio dos Estados Unidos, embora o México tenha conquistado uma medalha de ouro com o Joaquim Cápte a Pérez na prova de... De plataforma, os norte-americanos venceram no trampolim com o Cloteworth e o Robert Cloteworth e as vitórias da Pat McCormick. Aqui as provas de remo, domínio dos Estados Unidos e União Soviética, os outros Estados Unidos com 3 medalhas de ouro, a União Soviética obteve 2, Canadá e Itália tiveram as outras conquistas. Prova de canoagem, excelente desempenho da União Soviética com 7 medalhas, foi o país com mais medalhas, 2 de ouro, embora a Romênia tenha conquistado 3 medalhas de ouro com destaque para Leon Hotman. As competições de vela, Suécia conquistou 2 medalhas de ouro, aqui os resultados das provas de vela, destaque também para Paul Elveston da Dinamarca, ganhador da prova individual. As competições de boxe, o grande Gennady Shatkov, campeão dos 75 quilos, aqui lutando contra o... Tapia, Tapia, que era o chileno, vitória do Gennady Shatkov da União Soviética. Outra luta dos soviéticos aqui, o Mendgan contra o Romualdas Muralskas. E aqui o Lev Mookin, na categoria mais pesada, que acabou perdendo a final para o Peter Hadmacher dos Estados Unidos. Outra luta aqui, outro campeão, Vladimir Safronov. O livro aqui aponta já dois dos três campeões da União Soviética. Falta uma foto do Vladimir Engbarian. Aqui outra foto, o Laguetico contra um japonês. As competições de luta, o Laiev da União Soviética derrotando o Blair dos Estados Unidos. E aqui um sueco realizando um movimento. Outra luta, o Wachtang Balavadze, da União Soviética, contra o sueco Berlin. E aqui o Giorgis Kirtladze, também soviético, contra o turco Atli. Os competidores do levantamento de peso. Aqui o grande Arkady Vorobiov, campeão dos 90 quilos. Vorobiov foi campeão em 1956, nesses jogos. Também venceu em 1960. E nos jogos de 52, ele poderia ter conquistado uma medalha de ouro, mas um dos seus levantamentos foi invalidado. Houve uma certa dúvida quanto à invalidação do seu levantamento. Foi concedido um novo levantamento e ele não teve força suficiente para completar esse levantamento. Posteriormente, ele se tornou um grande cientista esportivo. Arkady Vorobiov. Aqui o norte-americano Peter George, o campeão dos jogos de 52. E o campeão aqui nos jogos de 1956, o Fyodor Bogdanovski. E aqui o italiano, o Pignatti. É o Pignatti. Pignatti. Italiano Pignatti, isso mesmo. Mais competidores. Agora os da categoria mais pesada. O argentino Humberto Selvete, que perdeu no peso do corpo. Era um competidor enorme. Argentino. Foi um dos grandes destaques do esporte argentino. E no levantamento de peso, foi um grande nome aqui da América do Sul. Ele obteve a medalha de prata e ergueu o mesmo peso que o norte-americano Paul Anderson. Só que no peso corpóreo, o Selvete acabou sendo mais pesado. E por isso, ficando com a medalha de prata e o norte-americano com a medalha de ouro. A medalha de bronze ficou com o italiano Piganini. Aqui, três competidores do levantamento de peso. O canadense Bale. O italiano, o Piganini. E o Alexei Medvedev. Esse Alexei Medvedev, posteriormente, ele foi treinador da equipe soviética. Comandou a União Soviética nos Jogos de 1988, quando a União Soviética obteve seis medalhas de ouro. Na categoria mais leve, a vitória do norte-americano, o Charles Vince, que foi campeão também em 1960, obteve o bicampeonato. E aqui, o Charles Vince no pódio, ladeado pelo Vladimir Stogov, da União Soviética, e pelo competidor Nanju, do Irã. Próxima página, competições de ciclismo. O Romanovski, da União Soviética, contra o Johnson. E aqui, a premiação das provas de esgrima. Também os soviéticos obtendo suas primeiras medalhas na esgrima. Uma medalha de bronze na competição por equipes no Sabre. Prova que os soviéticos, posteriormente, passaram a dominar. E aqui, a prova individual. Medalha de bronze, o Levy Kuznetsov, União Soviética. Ouro para Rudolf Karpats, que também foi campeão em 1960. E aqui, o Jerzy Pavlovski, polonês, ganhador da medalha de prata, que foi campeão nos Jogos de 1968. Os soviéticos, campeões, a prova do Pentátilo Moderno. Por equipes, eles ficaram se alternando com a Hungria por bastante tempo. O título por equipes. A equipe, Deriugin, Novikov e Tarasov. Forte equipe. Novikov esteve presente em várias equipes soviéticas. E aqui, o Lars Rao. Que foi o campeão individual também nos Jogos de 1952. E aqui, em 1956. Aqui, um texto sobre o boxe. As competições. Falando das... Citando as competições de boxe. Os resultados. As competições de luta. Onde os soviéticos obtiveram 13 medalhas em 16 categorias de peso. Seis delas de ouro. Tchagelaia Atlética. Que é o levantamento de peso. Domínio dos norte-americanos e dos soviéticos. Quatro medalhas de ouro para os norte-americanos. Três para os soviéticos. As competições de ciclismo. Forte domínio da... Itália e França. Esgrima. Também teve domínio de França, Itália e Hungria. Esgrima. Aqui, essa página está colada. Está presa. Esgrima. Que a União Soviética começou a conquistar suas primeiras medalhas. Antes de virar uma potência desse esporte. Que competição é essa aqui? Aqui é a competição do Pentáculo Moderno. Os resultados do Pentáculo Moderno. As competições de tiro ao alvo. Que a União Soviética também dominou. Obteve um total de... Sete ou oito medalhas. Aqui o Galeano Rossini. Que foi o campeão da prova de fossa olímpica. Mahmoud Marov. Que obteve medalha na pistola livre. Não foi campeão. Medalha de prata. Vitale Romanenko. O campeão da prova de tiro ao servo. E aqui o Anatoly Bogdanov. Vencedor de uma das provas de carabina. Está faltando a foto do Vassili Borisov. Que também foi campeão em prova de carabina. Os soviéticos aqui no basquete. Jogando contra os poderosos norte-americanos. A competição de futebol. O soviético Leviash. O goleiro famoso. O goleiro Leviash. Que muitos consideram o maior goleiro de todos os tempos. Era um goleiro espetacular. Aqui o jogo União Soviética e Yugoslávia. Que foi a final. A União Soviética. Conquistou a... A medalha de ouro. Aqui o soviético Ilim. A premiação. Os soviéticos recebendo sua medalha de ouro. Aqui os soviéticos. Aqui o desfile de encerramento dos jogos. Aqui está aparecendo Vladimir Kuts. Carregando a bandeira. Pela União Soviética. É ele mesmo que está falando. Flag. CCCP. Nesseg Vladimir Kuts. Vladimir Kuts aqui com a bandeira soviética. É diferente quando a gente olha o atleta num terno. E olha competindo, correndo. Às vezes é meio difícil identificar. O público. Quanto jornal. Enquanto a informação olímpica. Que foi aqui jogada fora com esses jornais. Hoje valeria uma nota esses jornais. O navio indo embora de Melbourne. Navio soviético. Grúzia. Aqui está escrito Grúzia. Era o navio da União Soviética que aportou em Melbourne. Para os Jogos Olímpicos. Grande União Soviética. Obteve 98 medalhas. 37 de ouro. Contra 74. 32 de ouro dos norte-americanos. Aqui os soviéticos. Os campeões da União Soviética. Aqui o Safronova. Ingabarian. Shatikovic. Saldo Klamanidis. Soloviev. Brulaev. Como é que é isso? Virupaev. Que é o da luta. Kartosia. Então são todos os campeões aqui da... da antiga União Soviética nos Jogos de 1956. Os medalhistas de prata. Shirebian. Os medalhistas de prata. E os medalhistas de bronze. Bronze of. E aqui dos Jogos de Inverno. Os medalhistas de ouro, prata e bronze. Mais texto. Falando da chegada dos soviéticos. Os resultados das provas de tiro. Aqui nas três posições. A vitória do Borisov. E aqui também. No fuzil Bogdanov. As competições de tiro. Aí os soviéticos foram quatro medalhas. Cinco, seis, sete. Foram oito medalhas para os soviéticos. O basquetebol. Domínio dos norte-americanos. O futebol. Vitória da União Soviética. Curioso que... Aqui não falou do... Do rock, né? Os resultados do futebol. Aqui o índice do livro. Esse livro aqui, ele falha nas provas de luta. Faltou... Poderia ter apresentado mais fotografias dos campeões da União Soviética nas provas de luta. Muito esquisito essa documentação desse livro. Ficou devendo nesse quesito. Faltaram as fotos dos lutadores. O livro foi adquirido... Em 6 de outubro de 2010. Comprado de Denis Poliakov da Estônia. 50 dólares. Estava 1,70. Estava 1,70, hein? Pensar que agora está três vezes mais. Estava 1,70, hein? Aqui o livro. Fiz cultura e esportes de 1958. Os jogos de 1956. God Olympisch. 1956. God Olympisch. Espero que tenham gostado desse fantástico livro. Ó, 13 rublos. Custou 13 rublos e 50 copex. Aqui Alexandre Carvalho. Geografia Olímpica. Olitoque 2020. E também o canal do YouTube Sovurs. Obrigado. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E depois...